Caminhar, acreditar, sorrir, ver o potencial de cada um na sua essência é um aprendizado para todos. E é nesse trabalho de inclusão social que a Ema Terascar e a APAI seguem nesta parceria. É importante que todos possam perceber isso, seja num olhar, num sorriso, num abraço e no aprendizado. E nessa caminhada, todos aprendem! Um dia diferente, saindo um pouquinho da rotina e da inclusão para novos saberes. Foi assim que um grupo de alunos da APAI de Gaurama chegou no Centro de Treinamento de Agricultores em Erechim para visitar o horto de plantas medicinais, aromáticas e condimentares instalado no local. Abraços e sorrisos, marcando momentos especiais para todos. Nesta caminhada, ninguém está sozinho. A autonomia ajuda. O grupo chegou acompanhado da educadora social Adriane Lisek, da assistente social Adriane Bergamon e da fisioterapeuta Soraya Francescon. Momentos de troca de conhecimentos, sorrisos fáceis, superação, resiliência e uma capacidade para superar desafios. Tudo sobre muitos cuidados e carinho numa educação inclusiva. Assim, o grupo vai recebendo informações sobre as plantas medicinais e aromáticas cultivadas no horto. As extensionistas da Emater RS Ascar explicam o uso e cultivo das plantas e também sobre a metodologia implantada no local. Após as explicações, hora de ver na prática, ver o boneco e as demais formas didáticas do horto. Além de receber orientações sobre as plantas e a metodologia didática, relógio do corpo humano, boneco, aspiral, os alunos puderam tocar, cheirar e sentir as plantas. O grupo também participou de uma prática na unidade didática, repassada pelas extensionistas Rosângela Montepó e Sandra Palavacini. Como fazer um chazinho e um chá terapêutico? Quando o chá terapêutico, o princípio ativo que a planta tem aqui dentro, ele não é o mesmo chá de tomar com bolo. Aquele chazinho que a gente faz para comer com bolo tinha é um chá. O chá terapêutico, ele tem que seguir as regras para aquele princípio ativo curar a gente. Então, não dá para fazer a chaleira e tomar o dia inteiro. Não é lá na térmica que vai curar as doenças, que lá é só para a gente se meter. Quando eu faço o chá para ser tomado, ele tem que ter horário. Por exemplo, eu tomo de oito em oito horas, ou eu tomo de doze em doze. Tem uma recomendação. Ai, que bom. E também, esse chá, a gente faz cada vez a dosagem de tomar. Eu preparo minha xícara de chá terapêutico, daquele jeito, correto. O que você mais gostou? Eu gostei de vir aqui conhecer mais os chás, aprender um pouco mais dos chás, para aprender qual creme que passa na pele e aprender para quem serve os chás. Gostei muito do colégio, bem cuidado, com a ajuda aqui. Gostei do boneco de chá. Aprendi bastante coisa, desenvolvi muita coisa. Muito obrigada. Tu gosta das plantas medicinais? Gosto. Tu gosta de tomar chás? Gosto de tomar chá, faz bem para a saúde. O que mais te chamou a atenção aqui? Eu chamei a minha atenção aquilo que ela explicou para aquela pele também. Também, eu gostei daqui muito, mas eu gostei dos sinais, as plantas, os remédios. Essa visita também ajudará na parceria entre a Emater RSSK e a PAI, na implantação do horto no Educandadio. Fernanda, como funciona esse trabalho da Emater RSSK com a PAI? Como é que funciona esse trabalho? Nós, sendo a Emater, busca a inclusão social. Então, nós temos um trabalho e fomos procurados na questão das plantas medicinais e achamos bem interessante aprender, vendo aqui já, esse horto que tem aqui no centro de treinamento, todas as plantas. A Emater RSSK ministra o curso de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, tendo o horto instalado no local como uma das práticas da capacitação. A ideia é implantar na sede de Gaurama projetos que possam ajudar na autonomia dos alunos. Sra. Adriana, como é o trabalho da PAI? Qual o relacionamento dessa atividade com a atividade desenvolvida por vocês na PAI de Gaurama? Então, a PAI de Gaurama, ela atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla nos municípios de viadutos e de Gaurama. Então, nós temos, dentre as ações que a PAI desenvolve, nós desenvolvemos ações nas áreas de assistência social, de saúde e de educação. Então, a PAI também desenvolve atividades, ações de preparação para a vida e para o trabalho. Então, este grupo que esteve aqui hoje, conhecendo mais sobre os chás, sobre as plantas medicinais, é a proposta desta oficina que nós temos de preparação para a vida e para o trabalho, que é desenvolvida, então, pela nossa educadora social e temos como projeto desenvolver, lá na nossa entidade, o relógio biológico das plantas medicinais. Então, este trabalho está sendo desenvolvido com os nossos usuários e esta oficina, ela tem essas atividades de preparação práticas para a vida e para o trabalho. Uma foto para registrar a visita.